Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sérgio Blocks Games, hoje trazendo mais um vídeo de vlogs da mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a mamãe Blocks Games. E isso com o Itchacoisa. Olá pessoal, aqui é o Itchacoisa. Ai meu Deus, o Itchacoisa tá com a gente. Hoje a gente tá aqui pra virar centopeia. Ai meu Deus, galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo e... Deixe o like, bloc! Isso aí. Ai, Sarinha, por que você foi convidar esse palhaço doido, maluco pra vir? Eu sei que eu realmente nem tinha convidado ele. Não foi você que convidou não? Não, fui o maluco. Eu senti o cheiro da pizza em mim. Gente, Sarinha, eu pensei que você tivesse convidado ele. Eu vou convidar esse demais. Que barulho foi esse? O que que aconteceu, Sarinha? 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 Cadê você, Sarinha? Sarinha? É você aí em cima? Que barulho é esse? É a Sarinha! O que? O que? Corre! 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 Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Coitado do Iti. Iti, é baixinho. Ai, vamos lá. Você é a centro do pé. Ah tá, você é a centro... Você é a centro... Você é o centro do pé. O que que você tá falando, Sarinha? Tô falando coisas que só cento-pés vão entender. Coisas que só cento-pés vão entender. Cento-pés. Cento-pés. Meu Deus do céu. Não desista. Foi escolhido. Ah não! A Sarinha já tá solta. Eu ouvi o som dela. Tá aqui atrás de mim. Eu tô atrás de você porque eu sou muito humilde. E não sou. Sarinha, por que isso foi acontecer com você? Sei lá, meu filho. Uma centro do pé normal fez uma menina normal virou uma centro do pé mutante. Eu acho que essa centro do pé que picou você não era muito normal não, gente. Não devia ser não. Não devia mesmo. Não devia mesmo, gente. Eu não tô achando. Gente, eu não tô achando as coisas. Você tá achando as coisas, gente? Não tá achando porque você... Eu não achei, mas sabia mesmo. Abri. Deixa eu ver aqui. Ai, Sarinha! Cuidado, amor. Volta aqui, criancinha de Jesus Cristo. Ai, Sarinha, me deixa em paz. Ai, Sarinha, me deixa em paz. Ai, ela tá vindo atrás de mim. Cuidado, mamãe. O nome dela tá ligado. Tá bom. Hum, vem aqui, minha filha. Ai, ai, ai. Ai, cadê ela, mamãe? Ai. Eu já peguei o Itch? Não. Ah, tá. Não. Tá achando que só tem eu no jogo? Não, querida. Tem mais gente pra você pegar. Não tem só eu, não. Não tem só eu, não. Ah, mas eu já sei onde tá o Itch. Ai, ai. Já sabe, Sarinha. Oh, Sarinha, sai do meu pé, Chulé. Ué, eu não sou a Chulé, você que é o Chulé, né? Itch, cuidado, ela tá por aí. Já abri tudo aí, mamãe. Ai, meu Deus. Vem aqui, mamãe. Ah, eu tô querendo enganar o Itch. Ai! Cuidado, mamãe. Ela tá ali. Não, eu tô lá. Ai, Itch, a coisa. O que foi? Você fechou a porta na minha cara e Itch, a coisa. Mas na minha não fechou, porque eu abro que nem um flash. Ah, não, 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 não. Pode, mamãe. Ela tá atrás de mim. Vem, 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 vem. O Itch, o Itch saiu da minha mira. Agora, mamãe, você é a minha mira. Eu vou te matar, coxa o que for. Ah, não, 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 não. Ela tá atrás de mim, Itch. Ai, meu Deus, calma. A gente tá conseguindo fazer as coisas. Só tô sabendo que tem mais coisas. Só uma coisa, fechar a porta não me afeta. É, mas atrapalha. Não. Não me afeta. Ai, ai. Ela tá se achando. Não me atrapalha. Ai, não! Não! A mamãe parece que ela usa algum speed. Ela focou em mim mesmo. Ela não fala de mim atrás de mim. A mamãe parece que eu pegou algum speed. Aguenta, mamãe. Aguenta. Ai. Você tá fazendo as coisas aí? Tô. Tô. Não conseguindo fazer nada. Ela tá mirando em mim e só tá vindo atrás de mim o tempo todo. Aguente, mamãe. Puja dela, mamãe. Quanto tempo? Ai, meu Deus. Meu Deus! Ela foi de uma parede a outra. Eu tô lascada com essa sarinha. Ai, não! Eu tô lascada com essa sarinha, gente. Não. Gente, a coisa, por favor, me ajude. Ele vai ajudar em quê? Ai, ai. Não. Me ajuda. Ai, a sarinha não me deixou. Ai. Ela quase me pegou, mamãe. Sério? Ela tá atrás de mim agora. Ai, alguém me ajuda. Mas se eu achar a mamãe, eu vou focar na mamãe. Ah, não. Então, mamãe. Não, não. Você não me viu, não, tá? Você não me viu. Eu te ri, mas... Ai, deixa em paz, sarinha. Ai, pega, sarinha. Eu vou ser lá de nada. Ai. Eita, que lindo. Pegou já tudo, mamãe? Não. Eu peguei tudo. Não peguei nada. Ai. O que tá faltando? Agora eu nem sei, mamãe. Nossa, gente. Eu peguei um negócio. Até agora vocês ainda não conseguiram escapar. Eu peguei um negócio, Iti. Pegou, mamãe? Pegou um negócio. Que negócio? Ih, falta... O martelo tá onde? Já abri. Pegou o cartão lá? Não. Lembra que tem que usar o martelo lá no vidro, na caixa de vidro. Vai lá, vai lá. Ela tá ali não? Ela tá lá em cima esperando. Não, ela guarda a caixão. Ela guarda a caixão. Ela guarda a caixão. Eu tenho quase certeza. Vou chegar lá. Ai, pronto. Não, mamãe. Tá fechada a porta. Como que eu vou pegar? Ué, tá onde essa chave, homem? Não sei. Ai, meu Deus. Eu tô achando que você já tinha pegado tudo, Iti. Não, é muito. Peguei. Peguei. Ah, então tá bom. Pegou outra coisa? Aham, peguei. Ah! Vamos fugir da Sarinha. Vamos fugir da Sarinha. Cuidado! Ela quase me pegou, mamãe. Não! Sai daqui, Sarinha. Quebrou lá, mamãe? Quebrou lá? Você abriu? Abrirão? Eu não sei. Você abriu? Tô te perguntando. Meu Deus, gente. Abriu ou não abriu? Abri, mamãe. Vem. Então vá. Vem. Quebrou. Ai, ela me pegou, mamãe. Ficou sua culpa. Cuidado. Ela tá indo aí. Ai, ai, ai. 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 Mãe, não é pra ir. Quebra o negócio. Filha, me deixa em paz, filha. Não, filha, me deixa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Conseguimos. Não foi dessa vez, gente. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, eu tô sonhando que o It e a coisa apareci aqui em casa. Ai, mas eu sou. Olha, meu filho. Tá com formiga na puma. Uma hora depois. Sari, onde tá o It? É mesmo. Onde tá o It? Pra onde ele foi? Eu? Olha para o alto. Eu passo, mas eu ouço passos. Deixa eu olhar para o alto. Ah, meu Deus. Eu vou pegar vocês. Como é, Sarinha? Sarinha ficou com as pernas na produção. Socorro. Sarinha ficou se balançando todo o tempo. Vamos, vamos, Sarinha. Eu vou pegar vocês. Vamos fugir dele, Sarinha. Vamos. Eu sou o It a coisa. Foco, foco. Cuidado que você é o It a coisa. Você pode ser It a Chernobyl. É, Sarinha. Você. It a coisa. Ele é uma coisa. Ele é nem uma pessoa, Sarinha. Eu vou pegar, Sarinha. Ela recusou a minha bola. Que bola? Minha bola de gás. Minha bola de gás que eu tirei. Hã? A bexiga? É. Ela não quis. Vai passar a erva. Vou virar seu topé e você vai ver uma coisa. Vixe. Tirei. Ai, meu Deus. Ele saiu, Sarinha. Ele está com fome. Já cheguei. O que foi? O que foi? Nada. Ai, meu Deus. O que foi, Sarinha? Que medo. Ah, não! Ah, não! Só foge. Não, 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 não. Ai, Sarinha. Cuidado, Sarinha. Ele está aí. Cuidado. Ele é cego? É, Sarinha. Estou cego? Sara, não provoca ele não, Sarinha. Vem, Sarinha. Rápido, Sarinha. Vem, vem, vai. Vai, vai, minha filha. Vai, 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 vai. Cadê você? Vem, Sarinha. Vem cá. Ah, cadê aquela Sarinha? Ai. Na China. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Ai, ai, ai. Não. Ai, meu Deus. Eu tenho que correr, gente. Ai. Se eu ir nessa porta. Não. Vem cá, Sarinha. Não. Ai. Não, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vejo que ele estava desconfiando, tá? Ai, Sarinha. Eu sou muito boa. Pegou o Iti a coisa e colocou ele no seu devido lugar. Isso. Isso aí, Sarinha. Gostei de ver, hein? Eu sei que eu sou demais. Demais. Eu vou ver. Aquela Sarinha vai ver uma coisa só. Vai ver o quê? Uma coisa que... Ah, não. 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 Essa mamãe está pequena. Sarinha, eu dei de cara com ele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Sarinha. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O que é isso, Sarinha? No jogo. Ih, Tia Coisa. Ué, você acha que eu estou onde, meu filho? É, agora eu estou te vendo. No jogo, né? Então... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu não quero ver. Ai, 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 ai. Porra, porra. Não. Não vem atrás de mim, não. Nossa, o Itch está com uma voz de um fumante. É a voz dele, essa, Sarinha. É a minha voz, Sarinha. Ai, ai, ai. Minha bela voz. Sarinha, vamos fugir. Sarinha, se concentra. Vamos escapar desse dia, Tia Coisa. Vamos. Não, não vamos. Ah, isso daqui dá até para brincar com ele de tão noob que ele é. Oi, Sarinha. Foge não, Sarinha. Está com medo de quê? Ué, você dá o quê? Que eu fique parada, meu filho? Sarinha, para você, Sarinha. Não! Sarinha! Ai, ela escapou. Ai, meu Deus, Sarinha, para mim você tinha morrido, Sarinha. Ele é cego, né? Tá bom, gente. Ai, meu Deus, ela escapou sem burro. Não, não, não. Está aí. Ah, não. Ah, não, não. Não, não, não. Não, me deixa. Não, mata ela. Deixa eu me descer. Deixa eu me descer. Cuidado, Sarinha. Oi, Sarinha. Ele está aí, Sarinha. Oi, Sarinha. Ai, Sarinha, será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir, não, gente. Vai sim, meu filho. É só você morrer, aí você consegue. Você consegue perder. Ai, meu Deus, eu não sei. Mamãe, ele está no jogo, tá bom? Tá bom, Sarinha, tá bom. Mamãe, agora ele está no server do jogo. Ah, não! Mamãe, ela escapou. Escapei, escapei, escapei. It, agora ela está na tua frente. Estou vendo, Sarinha. Você morreu facinho. Morra facinho, demorou mais de um minuto para você matar e você ainda fala que morreu facinho. Nossa, hein. O It fingiu muito bem. Nossa, não sei como não matou. Eu tenho muita sorte, Sarinha, né? Tenho muita sorte, eu tenho muito azar de estar neste momento escapando do It. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, não! Ah, o It é mal. Pega o P é geral. Ah, não, não conseguimos. Consegui sim. Vou sair, né, meu filho? É. Ah. Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo, escreve aí nos comentários. Isso aí. Mas então foi isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Tchau Tchau pessoal e não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau pessoal até amanhã Tchau Uau Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games